Olá, eu sou a Ana Schermack do canal Pausa para um Café, seja muito bem-vindo ou bem-vinda se você é novo ou nova por aqui. Hoje nós temos mais uma review de aventura e nós vamos falar sobre Brancalônia, um cenário de D&D italiano, Spaghetti and Fantasy ou Capispada, meio espaguete. Brancalônia é um cenário incrível e recentemente, aí, recentemente não, já faz alguns meses, foi no final de outubro, eu narrei uma onchote chamada Veja Aquaviva e Morra. Brancalônia é um cenário muito bacana para quem quer sair um pouquinho da magia pura. Aqui a gente tem um low fantasy, uma coisa mais... vamos catar nossas armas enferrujadas e lutar. Então ele tem toda uma vibe muito mais low fantasy, que eu particularmente gosto muito mais. Então, todo aquele universo, por exemplo, de filmes de fantasia medieval italiano ou até de uma vibe um pouco mais velho-oeste, a gente pode inserir aqui em Brancalônia. Ele tem um cenário muito incrível, a gente vai jogar na bota e, enfim... A gente sabe que nesse canal a gente tem uma repetição de mapas, a gente joga na Itália frequentemente. Então é claro que eu ia acabar jogando e narrando Brancalônia. Eu apoiei Brancalônia quando ele foi lançado no Kickstarter lá fora. Eu tenho o jogo em italiano, eu já queria narrar ele há bastante tempo, mas ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Retropunk, então agora vocês têm ele em português também. Não precisa vocês saberem em italiano para jogar ele. Aproveita, se joga, seja feliz. Lembrando que Brancalônia também é da mesma editora que lançou Inferno. Inferno, Dante's Guide to Hell, acho que é assim, que eu já narrei uma on-shot, tem aqui no canal, e a gente vai fazer review dessa aventura também. Mas hoje a gente vai falar sobre Veja, Aquaviva e Morra. Para contextualizar, quando você joga Brancalônia, você joga do nível 1 até o nível 5, então eu acho que também os melhores níveis de D&D, que são níveis baixos, eu gosto muito de jogar com níveis mais baixos. Então, aqui vocês não são grandes heróis, vocês são Atalha, vocês são canalhas. Eu adoro esse termo. Em Brancalônia, vocês são um grupo de canalhas tentando fazer algumas missões aí e conseguir sobreviver. Aqui vocês jogam com o pior equipamento possível, vocês não têm dinheiro, vocês estão em um mundo que está se ferrando para vocês. E isso é muito, muito, muito legal dentro de todo o cenário de Brancalônia. Quando eu narrei Veja, Aquaviva e Morra, eu gostei desse cenário de Sonshot, por quê? Porque ele tem uma vibe inferno. O grupo, nesse jogo, eles vão para o inferno. E nós estamos aonde? No canal que fala sobre a divina comédia, e Dante, e Thalia... Não me diga! É, eu sei, gente. Essa aventura, ela tem um lado irônico, engraçado, muito bacana. Aqui a gente tem um conde que convoca um grupo de canalhas para ir atrás de uma bruxa que morreu. Ele quer saber onde está o tesouro dessa bruxa. E pelo menos é isso que ele fala para esse grupo de canalhas com quais os seus jogadores vão jogar, para que eles aproveitem esta oportunidade de ficar ricos, talvez. Afinal, todos os heróis, sejam eles canalhas ou não, crescem o olho quando o assunto é tesouro. Só que a verdade é que o conde não quer saber do tesouro da bruxa. Ele quer saber, na verdade, quem é filho dele. Porque o conde e essa bruxa tiveram um caso. Então, todo plano de fundo, na verdade, é que os heróis estão indo para uma cilada. Sim, é cilada, Bino. Corre. Para fazer essa aventura, eles precisam levar um NPC junto. E aí você decide se... Assim, esse NPC é importante. Você vai precisar jogar com ele. Mas você não precisa levar tão ele a sério assim. Ele tem alguns trejeitos que são importantes você conduzir no meio da aventura. Além disso, para fazer a ordem dessa aventura, é legal que você passe por uma personagem, uma NPC. E aí a gente vê um ponto muito importante que eu quero discutir sobre essa aventura. É um assunto um pouco polêmico, mas a gente já vai falar sobre isso. Você vai encontrar essa personagem, que ela é uma aprendiz da bruxa, que ficou no lugar dela. E o grupo precisa encontrar. Na aventura, o que acontece? E aí a gente tem um tropo de bruxa, que eu me incomodo muito. Muito, muito, muito. E aqui vai, assim, um pedido para você, quando for escrever qualquer aventura de bruxa. Por que diabos uma mulher incrível e com milhões de poderes vai se interessar por um bando de canalhas e passar a noite com eles? Ou com um deles em específico? Esse é um problema para mim nessa aventura. Só que isso não seria um problema se ela fosse apenas essa bruxa, e ela aparecesse com uma mulher feia e depois ela se transformasse na belíssima jovem bruxa. Não seria um problema. É um problema, mas não seria tão problema. O problema para mim nessa aventura é que ela é inicialmente apresentada como uma criança. Sim. E aí a gente tem um problema para mim. E aí quando eu li essa aventura, eu gostei da ideia dela, enfim, é uma aventura muito boa, mas esse ponto me incomodou muito. Sabe quando a gente fica com aquele incômodo? Fala assim, hum, 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 hum. Eu não vou narrar isso se eu tenho uma criança, que é a personagem apresentada como uma criança de 13 anos, e depois ela pode dormir com um dos caras. Não, a gente não vai fazer isso aqui. E claramente a gente percebe quando essa aventura foi escrita por alguém que não pensou duas vezes antes de escrever. Isso infelizmente é um troco muito comum quando a gente está falando sobre aventuras de RPG com bruxas. delas aparecerem em outro formato e depois se mostrarem a sua forma verdadeira e assim por diante. Isso é uma coisa que me incomoda e eu acho que a gente precisa repensar. Quando eu li e me senti de certa forma incomodada com esse ponto dentro da história, eu pensei, tá, posso estar sendo chato, vou falar com outras pessoas. E assim eu levei para um grupo de pessoas que eu converso que são mestres e outras coisas assim. E aí eu falei assim, gente, acontece isso, eu tô errada em achar que isso é muito estranho. E as pessoas falaram, não, Ana, você não tá errada. E isso é muito legal para quando você narra RPG ou quando você vai falar sobre RPG com outras pessoas. É muito importante que você tenha um grupo para você se questionar. Sempre quando você se incomoda com alguma coisa, geralmente tem algum problema aí. E assim, de verdade, de coração, leve a sua opinião em conta, leve esse seu primeiro sentimento em conta porque geralmente você vai estar certo mesmo, tá? Então assim, se você tem algo que te incomoda, reveja aquilo dali. E infelizmente sim, é um tropo muito comum. A gente vê muito essas bruxas que são apresentadas como criança ou como mulheres muito feias ou como bichos, enfim. E depois elas se mostram como mulheres lindas e gostosas. É um grave problema em histórias medievais. Eles precisam colocar uma gostosa em algum momento da história. A gente pode resolver isso e jogar essa aventura. A minha escolha foi, ela vai ser uma criança. E ela é uma criança. Por que ele tem esse ponto de ter essa virada da bruxa? É que ela tem um item. Ela tem um item que ela pode presentear os jogadores. No caso aqui da história, ela fala que, né, da proposta da aventura, que ela pode ter uma noite com um dos jogadores. E daí se ela gostar da noite, ela apresenteia ele e tal e tudo mais. Não gosto. Não concordo com essa escolha da aventura. A minha escolha pra narrar essa aventura foi, eu coloquei essa bruxa como uma criança. É simples, se ela é apresentada como uma criança, por que a gente não deixa ela como uma criança? A idade dela não vai interferir dela ser ou não super poderosa ou não. Então ela é uma criança que vive sozinha no meio do mato e quer brincar. Então se os jogadores brincarem, interagirem com ela, gostarem dela, perderem um tempo com essa criança, forem legais com ela, mesmo ela pregando peças neles, ela pode presentear eles com esse item. No caso do meu grupo, ela não recebeu o presente da bruxa. Foi bem simples. Eles meio que não gostaram muito da criança. Mas o objetivo é que ela seja uma criança chata, que pregue peças, que ela incomode eles. Afinal, ela é uma criança sozinha, uma bruxa ali no meio daquela floresta. Então tem que pregar peças. Eu gosto dessa ideia da criança pregando peças. Eu acho que a bruxa é a criança poderosa no meio da floresta. É muito mais legal, é muito mais interessante pro grupo. A gente tem uma forma do grupo pensar e talvez se preocupar com aquela aventura, se preocupar com aquele personagem, se preocupar com aquele NPC, de uma forma diferente do que simplesmente você colocar uma mulher bonita. Então a gente tem formas de resolver. Eu acho que assim, é uma aventura legal, ela tem uma proposta muito boa, ela tem um jeito divertido de contar isso, mas nesse momento, em específico, nesse tropo da bruxa, ela é ruim. Ela errou e errou Ruth. A gente tem toda essa parte da furdunza, lembrei o nome dela, que é a bruxa, que é a furdunza. E aí ela tem essa aprendiz que ficou no lugar dela, enfim, ela pode trazer as informações. No caso, a criança contou as informações, ela acabou apostando com o grupo pra passar as informações pra eles, pra contar onde era a entrada, o portal de porta perfura, que é a porta do inferno, mas ela não deu o item porque acabou não sendo... O grupo não se esforçou a esse ponto, então não teve esse presentinho pra eles. Esse é um ponto muito importante dessa aventura, e eu acho que seja interessante você analisar quando você for mestrar. É claro que eu não vou estar lá sendo a fiscal do RPG, dizendo como você deve ou não mestrar a sua aventura, mas eu acho que você pode fazer uma coisa muito legal e diferente, se você talvez melhorar essa parte da aventura. Nem sempre, quando você vai pegar uma aventura pronta de RPG, você precisa necessariamente cumprir todas as coisas e regrar ela, sabe? Tipo, fazer ela corretamente como está ali. Isso é uma base, é uma ideia de aventura. E eu acho que como mestre, você tem o dever de trazer o seu próprio sentido, o seu próprio sabor pra aquela aventura. Você colocar ali o seu ponto. E nesse ponto, a minha mãozinha foi transformar essa bruxa, porque eu achei que do jeito que estava, não estava legal. A gente tem coisas muito legais nessa aventura, como toda a parte do inferno. O inferno em Brancalônia é, assim, perfeito, porque ele é todo feito pela palavra. A língua em Brancalônia é uma coisa incrível, é muito importante. E a gente vai ter um vídeo aqui, inclusive eu estou lendo um livro pra gravar esse vídeo, que é sobre a língua vulgar, que é um livro do Dante. Outra vez! Obviamente. Mas onde o Dante fala sobre a língua vulgar, sobre a mudança da língua na Itália, sobre você, o latim e o italiano. Por quê? Aqui em Brancalônia, a gente fala sobre o vulgar, ele tem toda essa pegada da língua. A língua é muito importante dentro de Brancalônia. Dependendo da escolaridade do seu personagem, por exemplo, ele vai falar o vulgar, ou ele vai falar o latim, enfim. Tem toda essa parte histórica dentro de Brancalônia. Então quando você conhece um pouco mais da parte histórica, narrar a Brancalônia vai ficar muito mais interessante. O livro ganha muitos nuances incríveis. E nessa parte, eles, assim, acertaram muito bem. Ele é um jogo incrível, é um cenário maravilhoso. E a parte do Inferno, ela é muito literária, sabe? Ela é muito linguística. Então você vai ter ali, por exemplo, todas as partes do língua separadas em advérbios e verbos. E tem lugares onde você só fala palavrão, onde eles só falam com advérbios, só falam em perguntas. Então é incrível, é muito legal. E a gente tem um pouquinho, um espacinho, um gostinho do que é o Inferno em Brancalônia nessa aventura. Então ela é muito legal por causa disso. Porém, eles pecam na parte da bruxa e fazem uma coisa sem noção. Acontece. Nada que você não possa resolver e mestrar de uma forma melhor. Então, esse foi um momento mais polêmico e complicado, talvez. Mas eu acho que é muito importante a gente falar, é muito importante trazer esse ponto de vista. Porque talvez se a gente não fala e outras pessoas podem achar que é super normal continuar escrevendo histórias assim, sendo que não é, sabe? Tipo, tem uma coisa errada nessa aventura. A gente não... não... não. Veja com a Viva Amorra é um manchote que tem dentro do livro de Brancalônia. Eu vou deixar link pra você comprar o livro de Brancalônia caso você queira. Lembrando que se você for comprar na Retropunk, na loja da Retropunk, você tem um cupom de desconto do Pausa. Tá no box de inscrição. Nas compras lá na Retropunk, que é parceira aqui do canal. Isso, gente. Foi muito legal mostrar essa aventura. Eu acho que as mudanças que eu fiz numa dessa parte ficaram muito boas. Eu não sou de me gabar quando eu jogo RPG, quando eu narro, mas essa ficou legal. E eu vou deixar o link pra vocês da aventura que tá aqui no canal já. Essa é um short que a gente narrou de Halloween. Então assista, confira. Me conte se você já narrou Brancalônia, o que você achou do sistema. Eu quero trazer mais vídeos pra cá, porque Brancalônia é maravilhoso. Então fica a dica. E é isso. Então até o próximo vídeo. Beijo grande e até a próxima. Tchau!